O que é melhor não fazer a prova, porque deixar por fazer a prova é foda, mano. Ah, independente se eu fosse, eu anularia o Black. Não anulo o Yuri. Não anulo o Black. O Black na hora. Imagina se ele ganha, Deus que empiador. A gente não sabe que ele é sorte. É ruim. Eu não anulo o Yuri. Não anulo. E eu também não. Essa conversa na Fazenda 15 ao vivo é entre a Jaqueline e a Márcia Fu. Elas estavam ali na casinha da árvore e a Márcia falou que se tivesse o poder do veto na prova do fazendeiro, que ela não vetaria o Yuri, e sim vetaria o César Black. Aí a Márcia falou assim, eu anulo o César Black. Não anulo o Yuri, não. Que se dane na hora. Imagina se ele ganha. Deus que me perdoe. Não anulo o Yuri, não. Aí a Jaqueline, eu também não. Tô fora. Eu, filho, desculpei ele pra gente ter aqui. Eu não vou cair tripudiando em cima do cara. Mas esqueceu o que ele fez? Quando ele tava com o poder aí, filha, com um monte de gente, pintava e bordava. Ou seja, estão as duas ali tentando uma maneira de se salvar, de se dar melhor. Embora a Márcia tenha jogado a Jaqueline no fogo. Falado ali pro pessoal votar nela que ela não ia puxar o Yuri, não. Porque a Márcia joga com os crias, né? Mas a Jaqueline não tá sabendo dessa conversa aí, dessa traição da Márcia Fu, não. E aí o que aconteceu? Quando foi ele logo depois, nessa mesma conversa, na Fazenda 2023, a Jaqueline até falou, pô, eu desculpei o Black, não sei o quê. Mas eu não esqueci de nada do que ele fez, não. Aí a Jaqueline falou assim, eu desculpei ele pra gente ter, digamos assim, uma conversa e tal. Mas também não vou ficar tripudiando em cima do cara. Mas esquecer o que ele fez? Hum, hum, não esqueço não. A Jaqueline falou assim, ó, quando ele tava aí, com poder, não sei o quê, um monte de gente ali babando ele, pintava e bordava. Não queria nem saber. Aí a Márcia Fu falou bem assim, é, pois é, ele não colocou lá nós três juntos na roça? A Márcia Fu lembrou que o Cesar Black conseguiu colocar a Jaqueline, o Lucas e ela juntos na roça, né? E agora é o momento da Jaqueline dar o troco, que ela vai botar o Black na roça de qualquer jeito e ainda vai vetar da prova do fazendeiro. E agora é o momento da Jaqueline, o Lucas e ela vai botar o troco, que ela vai botar o troco, que ela vai botar o troco, que ela vai botar o troco.